Galera, já fomos tomar café da manhã e agora a gente vai para o Festa da Escuna, já estamos quase prontos, eu sei, vou botar, e é isso, quando chegar ela mostre para vocês, fala Marcele. Essa é o nosso lookito, mostre seu Marcele. Fala Marcele. Oi. Tô fazendo. Olha a escuna lá, gente, não mostrei nada, não é, Jesus? Isso, pode sentar no palquinho aí, ó. Olha o filho, tem um tererê, olha o tamanho do cobro da Bia. Nada pior que ela tá sendo 629, tá bom? Que não é foto 2. Arthur, 920 tá diferente. Acabamos de comer no samba. Acabamos de comer no samba, a gente tá aqui com os monitores. Vamos para a piscina. O que é a república do biquíni? Hum, hum. Ai, caramba. Acabamos de comer no samba, não é? É bom. O que é a república do biquíni? É bom. É bom. É bom. E o que é isso? Gente, a comida Mano, cara é rápido, rapidão Aí, abre a porta Pra ver se você vai chamar mais gente, vai Aí, sai também Vai com o que? Vai com o tamanho É o vlog da noite Atualização Galera, estamos Galera, estamos voltando Pra pegar o zegador High five Ah 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 Se você quiser voar tudo como o outro, só você também Essa nossa estrada só O que é isso? Opa meninas, tudo bom? Hoje é a nossa pool party na P12 Casando Compram batata Estamos esperando até agora o DJ Zú Estamos esperando até agora ele entrar O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o DJ Zú Estou ardendo O Júlio já tocou Não era demais o show dele, gente Pode assistir um podcast Tá bom Foi isso Tô te filmando, não Tô te filmando Tô te filmando Tô te filmando Tô com a presença Vá Amanhã também um show comigo Amanhã também vai Já tô com a presença Hoje eu não vou nem ver mais Tô com a presença Tô com a presença Tô com a presença Não, só aí, gente Dá um close na Júlia Dá um tchauzinho, Júlia Finalize o seu vlog, vai Não vou finalizar agora Vai sim Vai sim E é, tem festa hoje Putz Pré festa, galera Dá um close Dá um close Rapazada, olha o meu tênis Meu nome é Do amigo lá Não tá brilhando não Nem o flash Tem que ter um flash que estão lá, cara Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não